Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Prazer, meu nome é Gustavo e nesse canal aqui, muito cacto, muita suculenta pra vocês, tá? E hoje pessoal, já tá anoitecendo aqui, já tem uma turma passando com um somzinho aí. Vim mostrar uma coisa incrível que chegou aqui pra vocês, que pra mim é incomum. E não é sempre que a gente encontra isso aqui, pessoal. Então vocês sabem que quando eu venho aqui, não fico mostrando ali que o celular me mostra aqui, é porque o negócio é chique. Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso. Quem cultiva sabe, meus amigos. Castelo de fadas. Cereus tetagronus. Cacto triangular. Geralmente a gente vê aqueles pequenininhos, né? Deixa eu ver se eu encontro algum ali pra mostrar pra vocês. Eu não sei nem se eu tenho mais disponível, mas eu vou procurar ali pra vocês. Eu tenho só esse aqui de exemplo, ó. Tenho mais alguns no meu jardim ali, mas já anoiteceu, então não vai dar pra mostrar. Tá vendo? Essa formação aqui é a mais comum que a gente encontra em floriculturas ou supermercados. Então ele não cresce muito mais que isso. Ele até cresce de altura, mas ele não fica grande. Ele é isso aqui, pessoal. Ele vai crescendo, vai dando ramificações ali. É bem bonitinho. Mas agora, esse aqui que a gente conseguiu agora, pessoal. Olha o tamanho disso. Olha a diferença. Esse daqui nunca vai chegar nisso, tá? Ele pode até crescer dessa altura, mas ele não vai ficar isso daqui que vocês estão vendo. Então é uma coisa muito difícil de encontrar, pessoal. Então é mais uma novidade que estamos trazendo pra vocês. E antes, né, já falei bastante aqui, vou falar alguma coisa sobre ele. Deixa o like aí, pessoal. Se inscreva no canal. Porque aqui a gente trabalha com novidades pra vocês, ó. Olha aí, pessoal. Tirei a medição dele. Tá entre 45 e 50 centímetros. Muito lindo, novidade pra vocês. Depois eu vou deixar nosso atos aqui na descrição. Quem quiser adquirir o seu, está disponível para venda, tá? E fica até o final desse vídeo aqui, que eu vou mostrar ele e mais algumas outras coisinhas que a gente tem bem legais aqui pra vocês. Mas esse daqui é a nossa estrela do vídeo, pessoal. E sabe uma coisa legal que eu reparei nesse cacto? Se você reparar, ó, ele tem cinco quinas aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ó. Um, dois, três aqui. Quatro, cinco. Então ele tem cinco pontas. Só que quando ele vai crescendo, olha lá em cima como que é. Só tem quatro, tá vendo? Então eu achei isso bem interessante. Agora eu não sei se é sempre que acontece isso. Conforme ela for crescendo, ele vai sumindo. Apesar que tem algumas aqui embaixo com quatro também. Então eu achei uma coisa bem legal. Porque geralmente, os cactos, eles têm, é igual, né? As partes dele ali. Então esse aqui eu achei que ele tem essa característica bem legal. Novamente, pessoal, muito lindo. Deixa o like aí se você gostou. E comente aí se você tem um desse aqui aí na sua casa. Se você já viu grande desse jeito aqui. Porque é bem difícil de encontrar, pessoal. É perfeito pra colocar no jardim. Pra fazer um paisagismo com ele. Sensacional, né, meus amigos? Se eu tivesse mais espaço aqui no chão, com certeza, ele iria pro meu jardim. Agora essa daqui que eu vou mostrar pra vocês, meus amigos. Olha, ela tá tão perfeita. Que ela tá até camuflada aqui na minha camisa. Olha isso. Olha aí, pessoal. Olha que maravilha. Sabe quem é essa aqui? A tão desejada Equeveria Cante. Olha que maravilha, meus amigos. Eu até fiz uma plaquinha ali. Não toque. Que é essa planta aqui encostou mancha, pessoal. Então, difícil você vai encontrar uma assim, ó. Sem mancha nenhuma. Olha que lindo que tá. Equeveria Cante também. Novidade pra vocês. Quem quiser, ates na descrição, beleza? Olha essa lindeza aqui, pessoal. Equeveria Silver Star. Só uma caixa, meus amigos. Que ainda não tem na coleção. Novidade pra vocês, olha só. Ela tem uma pontinha fininha ali. Parece um pelinho. Muito linda essa planta, pessoal. Já tá pequenininha pra esse vaso. Vou replantá-las. Vai ficar cada vez mais sensacional. Equeveria Silver Star. Olha isso, meus amigos. Essa daqui já está com o novo dono. Ele só apenas ainda não retirou. Mas eu vou fazer o registro. Porque eu não sei quando eu vou ver isso aqui de novo, pessoal. Essa aqui é uma díquia. Que eu não lembro o nome inteiro dela. Mas a espécie dela é díquia. Ela é branca. Parece um jeans, pessoal. Olha isso. Fala a verdade. Olha essa formação. Simplesmente de cair o queixo, meus amigos. Tem gente que fala, parece um abacaxi. Mas pra mim, é uma coisa incrível. Como eu faço os arranjos, eu fico imaginando isso aqui numa composição. Não tem pra ninguém, meus amigos. Olha que coisa linda. Díquia. E meus amigos, lembram dessa gigante aqui, ó? A nossa lilacina, incrivelmente linda, maravilhosa. Eu disse que só tinha uma, que eu achava que nunca mais ia conseguir outra. E quem chegasse primeiro, levava, pessoal. Então essa aqui já tem dona. Mas aconteceu algo inédito. Calma aí. Deixa eu tentar pegar aqui pra vocês. Nossa, meus amigos. Pera aí. Olha lá. É, meu Deus. Olha isso, gente. Tira um print aí e posta nos stories lá. Tcharam. Sensacional, meus amigos. Equeveria. Milacina, gigantesca, maravilhosa. Olha quem tá vindo lá no fundão. Oi, Manu. Quer like? Não. Então é isso, meus amigos. Passei com mais esse vídeo aqui pra vocês, só pra mostrar essas belezuras. Se ainda não é inscrito, corre lá, se inscreva. Deixa o like se gostou. Se não gostou, deixa o dislike também. O importante é você agir. Não seja morno. Seja quente ou frio, meus amigos. Certo, ó. Cassiola, o que que é isso? Tcharam! E aí, gente? Tudo bom? Isso aí, meus amigos. Finalizando mais um vídeo, então. Fala aí. Se inscreva. Se inscreva no canal. Deixa o like. Deu joinha ou dê joinha. Compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.